O que é o Brasil? É importante atenção essa estatística e é sobre segurança pública que o Agora Trata neste bloco com a reportagem no ar. Este ano, cenas como essas foram registradas. Assaltos com violência, furtos e momentos de pânico durante este ano. Os números de ocorrências aqui na capital superaram as do ano passado, enquanto 2014 somam 33.700 roubos e furtos, só nos últimos 11 meses foram 4.000 a mais, 37.700 ocorrências. De janeiro a novembro, o aumento foi de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que a cada uma hora, cinco pessoas são roubadas aqui na capital. E o local onde mais acontecem essas ocorrências é aqui no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Nos últimos 11 meses foram 3.500 ocorrências registradas de roubos e furtos. Você não pode sair de casa, depois de sair de casa é assaltado. Nós não estamos vendo nenhuma segurança aqui pelo bairro, né? Assalto, mais assalto, né? E a polícia não está dando conta. Além da Cidade Nova, outros bairros que estão no ranking do maior número de ocorrências. O centro aparece em segundo lugar com 2.600 roubos e furtos nos últimos 11 meses. Cerca de 100 ocorrências a mais do que no ano passado. O Jorge Teixeira e o São José na Zona Leste também estão inclusos. E entre os objetos preferidos dos bandidos estão em primeiro lugar celulares, e em seguida dinheiro, bolsas e carteiras. Agora, por que será que o ano de 2015 teve tantos registros de roubos? Alguns dizem que é devido à crise econômica, mas segundo o secretário de Segurança, a grande apreensão de drogas este ano fez com que os bandidos migrassem de crime para tentar lucrar. Este ano nós apreendemos 10 toneladas, 300 e alguma coisa. Essa droga que foi retirada da boca de fumo deixou alguns criminosos sem ter droga para vender. E os criminosos não vão trabalhar quando faltam droga, eles vão partir para outro crime. Então, essa migração do crime de narcotráfico para assaltos e para homicídios decorre dessa estratégia de combate ao crime organizado. Apesar do alto índice de crimes, há também um número considerável de prisões. Na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, foram 22 prisões de quadrilhas que realizaram assaltos cinematográficos, arrombamentos de casas, saídinha de banco e até mesmo assaltos com refém. Bruno, pode confiar, pode confiar. Foram mais de 22 quadrilhas presas, mais de 150 prisões e, como pode ser mencionado, algumas prisões, algumas quadrilhas de repercussão, caso do promotor, caso Camacho, que deu repercussão nacional, caso do Jorge Teixeira, do roubo do Banco do Brasil, onde uma tesoureira foi sequestrada, passou mais de 12 horas em poder dos assaltantes. A importância do registro da ocorrência nas delegacias também é fundamental e ajuda no trabalho de investigação da polícia. Mas a esperança deste comerciante em recuperar os pertences roubados já morreu há muito tempo. Foram quatro boletins de ocorrência e até agora nada foi feito. O local era administrado por outra pessoa e, desde então, mais de 15 assaltos foram registrados. Nenhum BO assustou o efeito, inclusive veio gente da polícia civil aqui. O Estado vive em alerta para a violência. Em 2016, tudo se renova. E o que os órgãos de segurança e a própria população espera é que essa realidade mude algum dia. Para continuar este assunto aqui nos estúdios do programa Agora, quando chegamos a 11 horas e 21 minutos, nós estamos recebendo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o doutor Sérgio Fontes, para uma entrevista. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Agora. Bom dia, eu agradeço o espaço. É interessante que a gente tem uma reportagem que traça um balanço de números relacionados a roubos e furtos. E nesta reportagem o senhor já traz a informação de que há uma possível migração de traficantes que foram sufocados por conta de operações intensivas e repressivas ao narcotráfico, tanto na capital quanto também no interior e na região de fronteira. É isso mesmo que acontece, secretário? E esses números tão expressivos de apreensões de drogas se traduzem no aumento desses pequenos crimes como roubos e furtos? Esses são efeitos colaterais que a gente já previa. Há uma estratégia que está sendo seguida. Nós estamos em uma cidade-estado de 2 milhões de habitantes, numa época em que as redes sociais maximizam as informações, ou seja, algum fato que antes ficava só de conhecimento da vítima e da polícia, hoje é de conhecimento geral, com WhatsApp. algumas informações até nem tão corretas, nem tão precisas, como o alegado Arrastão no Centro. Enfim, é uma época mais complicada, é a época que os recursos escassearam esse ano. Mas a gente termina o ano com uma certeza de que os resultados foram positivos, apesar de não ter sido aquilo que a gente almeja, mas foram positivos e apontam para uma melhora no ano que vem. Como? Nós aprendemos esse ano 10,5 toneladas. Quando eu falei ali eram 10,3 toneladas, mas já estamos em mais de 10,5 toneladas. Isso equivale aos últimos 10 anos. Ou seja, o que foi aprendido em uma década, nós aprendemos em um ano. Um prejuízo enorme, incalculável. Até a gente calcula, mas eu não gosto de dar valor de droga para não incentivar, mas um prejuízo incalculável para o crime organizado, que é a mola propulsora que fica ali incentivando todos os outros crimes. Esse efeito colateral da migração já era de se esperar. Já era de se esperar que o cidadão que vendia a droga sem a droga vá assaltar, vá furtar, enfim, vá cometer outros crimes. Isso já era de se esperar. Num primeiro momento, aconteceu de fato o que aconteceu. Eu acho que nunca o crime organizado sofreu tantas baixas como nesse ano. Esse ano foi um ano de combate intenso e ininterrupto ao crime organizado e ele termina o ano com as suas principais lideranças, todas em presídios federais, graças à operação da Polícia Federal, a muralha, e, enfim, uma mudança de conceito no sistema prisional que vai nos ajudar muito para o ano que vem. Esse ano foi um ano de preparação. Mas mesmo esse ano, nós já tivemos aí uma redução de 3% esse mês nos furtos, de 20% a 30% nos roubos. E a gente espera que essa mudança positiva seja consistente para o ano que vem. É interessante porque ao observar os números, principalmente esses números relacionados a roubos e furtos, a gente percebe um aumento e um aumento considerável nas ocorrências. Mas isso, na minha opinião, traz também a figura de que o cidadão está confiando mais no trabalho da polícia porque antes existia uma conduta inversa. O cidadão, às vezes, será assaltado e ele preferir não registrar a ocorrência, não gerar um dado que é fornecido para o sistema de segurança pública e que, logo depois, vai se transformar numa estatística capaz de agir, fazer com que a polícia possa agir em determinada área. Isso acredita que, neste ano, apesar do aumento desse número, esse aumento pode ser também creditado, essa confiança da população, do cidadão, no trabalho da polícia. Acredito firmemente nisso. Até porque daquelas imagens que foram mostradas aí há pouco no seu programa, pelo menos das que eu me lembro, todos os casos foram resolvidos. Todos. O caso da Marreta, o caso do homicídio do Sargento Camacho, todos os casos que apareceram ali foram resolvidos. A polícia não é onipresente, ela não está em todos os locais ao mesmo tempo. Mas ela tem se mostrado, ao longo desse ano, muito eficiente. E a gente, assim, ela é só a ponta da lança. Segurança pública não é só a polícia. E a polícia, sozinha, não resolve todos os problemas de segurança pública. Então, foram feitos... Olha, para você ter uma ideia, só um número que, às vezes, essa sua colocação vem muito apropriada. Nós, em 2014, para se aprender menos de 3 toneladas de droga, foram presos 3 mil e... 4 mil e duzentos e poucos meliantes. Esse ano, para aprender 3 vezes mais, seja o equivalente a 10 anos, nós aprendemos 3 mil e duzentos. Aí alguém pode dizer, pô, mas esses números não batem. Para aprender 3 vezes mais droga, vocês aprenderam mil e poucas pessoas a menos? É verdade. Sabe o que significa? Que a prisão é mais qualificada. Que a gente aprendeu quem precisava ser preso. Quem tinha mais importância no tráfico. Com isso, menos soldados para o crime organizado dentro dos presídios, menos prejuízo para o Estado, porque ele paga caro por um preso no sistema prisional. Enfim, menos sobrecarga para o sistema judiciário, que não vai ter que julgar mil pessoas a menos. Então, os números, às vezes, num primeiro momento, eles dão uma informação que tem que ser analisada com mais calma. Isso que você colocou, eu também entendo que é assim. Eu entendo que as pessoas confiam mais, estão procurando mais a polícia, e por isso o número de ocorrências aumentou. Ele dou um outro dado que é importante para a gente entender esses números. A violência doméstica, em termos de ocorrência, aumentou muito. Quase que dobrou em relação ao ano passado. Mas esse ano, nós colocamos circunstâncias que não eram computadas antes, como a injúria verbal, por exemplo. A injúria verbal, ela não entrava na violência doméstica. E agora passa a entrar. E as mulheres estão denunciando mais. Então, nós temos mais ocorrências, mas isso não significa necessariamente que a violência aumentou contra as mulheres. Ontem, nós conversávamos aqui no programa com o governador José Mello, e um dos pontos foi exatamente a segurança pública muito elogiada. Mas não é porque o governador que está elogiando, que a gente trata diretamente com a comunidade. Nas ruas, a gente ouve muito dizer da sua figura, da figura do Sérgio Fontes, o policial federal. É muito associada ainda a imagem do Sérgio Fontes ligado à polícia federal. E eu já ouvi cidadãos dizerem o seguinte, olha, aquele lá, aquele lá, aquele baixinho da polícia federal. Rapaz, o homem está aprendendo muita droga. E é interessante porque a comunidade, o cidadão de bem, que está lá do outro lado da tela nesse momento, ele percebe esse rearranjo da segurança pública. O que eu gostaria que o senhor falasse, não contasse, é claro, o segredo de tantas apreensões, mas qual foi o trabalho realizado para se chegar a um número tão expressivo. A gente não pode deixar, é claro, de falar sobre isso. Foram mais de 10 toneladas que saíram de circulação, que de alguma maneira, essas apreensões fizeram com que o tráfico de drogas mudasse de comportamento, mudasse as rotas de operação. E mudando as rotas de operação, a gente tem municípios mais seguros. O que foi feito dentro desse rearranjo para chegar a esse número tão expressivo? Olha, eu acho que primeiro a gente não pode esquecer de valorizar quem é o verdadeiro responsável, que é o homem de polícia, aquele homem da ponta. Qualquer outra estratégia, se não contasse com a adesão, o comprometimento do homem de polícia, ela não daria certo. Então esse é o primeiro ponto. É uma equipe motivada, apesar de todas as dificuldades, apesar de não ter o aumento, enfim, de tudo que nós vivenciamos esse ano. A polícia do estado do Amazonas é muito boa. Ela faz um excelente trabalho. Eu estou muito satisfeito com ela. Os desvios eventuais havidos servem apenas para confirmar que a maioria é muito boa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há uma estratégia. A gente trabalha com estratégia. E para conseguir realizar essa estratégia, é preciso que os órgãos estejam integrados. Quando falta dinheiro, quando faltam recursos, a gente tem que unir aquilo que está disponível, unir o pouco de cada um e tentar fazer o muito. Então eu gostaria de aproveitar esse momento, com a sua licença, e pedir de novo para que você que trabalha com o WhatsApp todo dia, que acompanha as redes sociais, enfim, é bem informado, que nesse momento de redes sociais tenha um senso crítico bem maior para poder filtrar as informações. E levar em consideração o seguinte, nesse período em que os recursos são menores, os resultados estão acontecendo. Então, é sim, eu sou otimista com relação a 2016, acho que com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o DETRAN, os bombeiros, e essa integração com os demais órgãos. Pessoal, fizemos 51 grandes eventos esse ano. Nenhum, nenhum deu problema. Todos aconteceram de maneira muito boa, satisfatória, e tiveram elogios. E ainda tem mais pela frente. É, tem o de amanhã, né? Amanhã são quatro grandes eventos num só. Amanhã é o Viver Melhor, o da Ponta Negra, o do Amarelinho e o da Zona Leste. Quatro num só. Vamos estar de novo, todos na rua, para que o cidadão possa ter paz e tranquilidade. Eu sou otimista, acho que a gente vai ter um ano de 2016 bem melhor do que o de 2015. E o que não vai faltar é trabalho e disposição para trabalhar. Eu vou aproveitar que o senhor falou sobre... Deu esse crédito, né, dessas operações, dessas apreensões à polícia, ao policial, que está ali na ponta mesmo, está na linha de frente, para falar sobre algo que me incomoda muitas vezes. Que é a diferença que se faz do policial militar e do policial civil, sendo que hoje nós trabalhamos em um sistema integrado. Nós temos distritos integrados de polícia. A integração entre essas polícias é fundamental. E, recentemente, por meio de uma força-tarefa, a Secretaria de Segurança Pública foi responsável pela prisão de policiais militares envolvidos em situações que não condizem com a prática da segurança pública, obviamente, depois de um trabalho de investigação. Isso, de alguma forma, o senhor acredita que quebra um pouco dessa ligação ou essa falácia em relação a essa divisão que possa existir entre polícia militar e polícia civil fica apenas na boca ou na informação daqueles que não contribuem para o sistema de segurança? Exatamente. Essa dicotomia aí, ela só interessa a quem não quer produzir, a quem não quer trabalhar. Eu entendo sempre a polícia militar e a polícia civil como o Rio Negro e o Solimões. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas características próprias, mas ambos caminham junto quando se encontram. E formam o maior rio do nosso país, que é o Rio Amazonas. Eles andam juntos, têm que andar juntos, realizam um excelente trabalho. Eu acho que autodepurar, buscar no seu meio aquelas maçãs podres e retirar delas, não é favor nenhum, é obrigação do Estado. É a primeira obrigação de qualquer instituição, seja policial ou não. É identificar quem não está trabalhando para o bem, quem não está fazendo o seu trabalho, quem está se utilizando de um cargo público para obter proveito pessoal e retirar essa pessoa. Isso fortalece as instituições. Na verdade, a gente teve um bom trabalho. O trabalho da Força-Tarefa, ele foi pensado, que resultou na prisão desses 15 policiais militares, ele foi pensado justamente nisso. A Força-Tarefa não é uma investigação da polícia civil, é uma investigação da própria PM, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Polícia Civil. Então, nós temos 15 policiais presos aí, porque há muitas provas contra eles, vão ter oportunidade de se defender, mas existem muitas provas. É uma ingenuidade achar que o juiz e o promotor, o Ministério Público, iriam dar essas prisões se não houvessem robustas provas. E assim, acontece. Toda instituição tem o seu lado negativo, tem as pessoas que se desviam. E você retirar essas pessoas do meio, da esmagadora maioria que trabalha bem, é muito benéfico e não pode ser considerado, em nenhuma visão, como negativo. Ou seja, não pode ser considerado que a civil prendeu a PM, mas na frente, alguém da civil vai desviar a conduta e vai ser preso. Como algum federal, policial federal, vai desviar a conduta e vai ser preso. Isso é normal, é característica do ser humano, mas é obrigação do Estado a autodepuração, a limpeza dos seus próprios quadros. Isso fortalece a nossa imagem junto a quem nos paga o salário. Secretário, nós abrimos essa entrevista mostrando uma reportagem que traçava um panorama de números da capital com relação a roubos e furtos. Agora a gente vai para a região metropolitana e mostra a situação em dois municípios, pertinhos aqui da gente. Um é Irandu, o outro é Manacapuru, que estão ao longo da M070. É interessante a gente mostrar isso, porque a população às vezes fica preocupada e desde a ligação com a ponte Rio Negro, a situação de segurança pública passou a requerer um pouco mais de cuidado nesses dois municípios, é o que a gente acompanha agora na reportagem. Manacapuru, população estimada em quase 95 mil habitantes, o quarto município mais populoso do Amazonas, cidade das motocicletas. E são as motos o principal meio utilizado pelos criminosos. Boa parte dos assaltos é feita por homens em motocicletas. Por isso, o pátio da delegacia está tão lotado. Os registros de roubos e mortes assustam quem um dia já morou em uma cidade tranquila. Já foi mais calma a cidade para casa. Agora não dá mais para dormir de porta aberta, né, janela aberta? Não tem como. Os mais novos também foram surpreendidos pela onda de violência. Antigamente a gente sentava na praça, mexia no celular, hoje não pode mais. Iranduba, população estimada em quase 46 mil habitantes, o décimo primeiro município mais populoso do estado, cidade manchada pela corrupção. A crise política é só um dos problemas. A proximidade com a capital fez Iranduba inchar e a violência aumentou. Apesar disso, Manacapuru e Iranduba ficaram de fora da lista das 500 cidades brasileiras com maior índice de violência, segundo o último mapa da violência feito pela Unesco. Mas isso não diminui em nada a preocupação. A dona Adélia é uma das vítimas da violência. Ficou ferida há um ano durante um tiroteio em frente à casa dela. A bala passou de raspão no rosto. Eu estava aqui no caminho, ela estava a mesma assim, eu estava. Aí disse, quando eu estava aí com o meu neto, quando eu estava aí, o cara tirou bem aqui assim, aí pegou isso aqui meu. Esse comerciante foi vítima de assalto. Cada vez está piorando. Isso lhe preocupa? Preocupa, né? Preocupa porque nós já fomos assaltados aqui uma vez e vários comércios. A polícia diz que assaltos e mortes estão ligados ao tráfico de drogas e alguns chefes já foram presos. Ficaram os pequenos traficantes que a gente controla eles com parceria com a polícia militar. Com isso, nós conseguimos reduzir substancialmente os roubos e os furtos. Porque onde tem uma boca de fumo, você tem esse tipo de crime em volta. Porque os usuários ficam procurando dinheiro de uma forma que eles consigam trocar por drogas com os traficantes. O distrito de Cacau-Pireira é apontado como a área onde mais existem bocas de fumo e onde também aconteceram vários assassinatos este ano. Dados da Secretaria de Segurança mostram uma redução no número de mortes. Mas ainda assim, é alto. Em Iranduba foram 32 ano passado e 22 este ano. Em Manacapuru foram 32 em 2014 e 28 este ano. Entre os casos está a morte da líder comunitária Dora Priante. Ela foi sequestrada, torturada e assassinada por defender questões agrárias no município. Dois suspeitos já foram presos. As investigações foram divididas e agora ocorre uma segunda parte da investigação para a gente fazer a prisão, a apuração, a identificação e a prisão dos executores. A morte dela ainda revolta quem mora nessa região. Seu Raimundo tenta levar uma rotina, mas não esconde a preocupação com a violência. A ponte trouxe muito progresso, mas também trouxe muita coisa ruim também, né? A professora Raquel cresceu aqui em Iranduba. Viu a cidade se transformar. Antigamente a gente saía para caminhar, levava um celular. Hoje você não pode mais levar, porque senão você volta sem um celular. E você ainda corre risco de vida, né? A expectativa por aqui é de que 2016 seja um ano de paz. Que bom que a expectativa é boa. Secretário, a gente mostra dois municípios que estão na linha do Rio Solimões. E essa linha é uma linha preocupante. Porque a gente tem ela como uma das principais rotas hoje do narcotráfico. Operando, operando intensamente. Mas nós temos também lá na fronteira a base Anzol. E temos também a estratégia da Secretaria de Segurança Pública, que compete ao interior do Estado. De que maneira o senhor pretende agir com a sua equipe em 2016? Olha, veja, dessa entrevista, aliás, muito interessante. Eu vi boas coisas, boas lições para tirar. Manacapuru é a quarta capital em população. Tem menos de 100 mil habitantes. Manaus tem 2 milhões. Daí se vê o quanto é difícil fazer segurança pública em Manaus. Iranduba sofre as consequências do narcotráfico e do crime organizado. Porque desde antes da ponte, a droga já parava em Manacapuru e vinha para Manaus a partir dali. Porque o traficante não fazia aquela volta lá no Paracuoba e voltava lá no Encontro das Águas. Com a ponte, de fato, como o cidadão falou, veio muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Iranduba passou a ser um distrito de Manaus, um bairro de Manaus, onde se comete crimes tanto quanto qualquer outro bairro. Eu vi também, e a teoria das janelas quebradas da segurança pública explica isso, muita gente dirigindo sem capacete. Então, há ainda uma leniência grande que a gente precisa consertar. A gente consertando os primeiros pequenos problemas, fichação, capacete, moto regularizada, a gente vai chegar numa melhor segurança para todos nós. A gente não pode querer ter meia segurança, a gente tem que ter segurança inteira e, a partir daí, fazer a manutenção dela. Eu acho, então, que nós precisamos também fazer o Minha Culpa e ir lá e regularizar esse trânsito que deve gerar uma violência muito grande. Por quê? Imagine um acidente de trânsito com moto sem capacete, o que não vai gerar, né? Estamos construindo um posto lá em Cacau-Pireira. De fato, ali a criminalidade é muito grande, no pé da ponte. E, em breve, nós vamos ter um posto policial ali da PM. Acreditamos que isso vai diminuir bastante a criminalidade. Fiquei contente com os números, afinal de contas, só em Iranduba foram 10 mortes a menos. 10 mortes a menos são 10 pessoas a menos, 10 pais de famílias a menos que não morreram em 2015 em relação a 2014. Sendo que, em relação a 2014, nós tínhamos muito mais recursos do que temos agora. A crise, eu volto a dizer, ela não é responsável por todos os males da sociedade, mas ela contribui muito para o aumento da violência urbana, muito para a criminalidade. Isso é fato. As pessoas ficam menos tolerantes, ficam mais predispostas à violência doméstica e à violência ali que a gente não tem como evitar, que é aquela briga de cachaça, um briga com o outro e se esfaqueia. E, mesmo assim, os índices baixaram. Nós esperamos que a gente consiga fazer com que essa diminuição, ainda que pequena, seja consistente. Isso é interessante a gente falar. Secretário, eu gostaria de traçar ainda com o senhor aqui um panorama do que vem acontecendo na fronteira. Eu trabalho na presença do Estado na fronteira. O Amazonas é um dos poucos que tem essa atuação intensa mesmo no controle de fronteira. Isso vem se intensificando. De que maneira o senhor pretende melhorar isso em 2016? Isso é uma diretriz do governador. Quando ele me convidou para vir para a Secretaria de Segurança, ele já colocou como meta o combate ao crime organizado. E, para se obter esse resultado, combater o crime organizado, como nunca se combateu antes, é bom que se diga. Eu fui subintendente aqui, eu sou amazonense. Eu não me lembro, e gostaria que, se alguém lembrar, me avisar, de um outro ano em que o crime organizado sofreu tantas derrotas como nesse ano. E nós realmente colocamos dentro dessa estratégia a Base Anzol e outros postos de fiscalização como uma estratégia eficiente. Ou seja, fiscalização 24 horas, 365 dias por ano. Praticamente nenhum outro Estado, além do seu Amazonas, existe. Nós colocamos à disposição da Polícia Federal e das Forças Armadas, a PM e a Civil, os bombeiros e o DETRAN, enfim, qualquer outra estrutura estadual, para que a gente possa fazer uma barreira na principal via de acesso de drogas, que é o Rio Solimões. Hoje nós temos lá policiais nossos, em torno de 50 policiais civis e militares, trabalhando junto com a Polícia Federal, junto com o Exército, para que venha menos droga. Isso significa que não vai passar droga? Vai. Mas eu calculo que diminui facilmente em torno de 70% das drogas que passavam, não vai passar mais. Interessante. Secretário, quero lhe agradecer. A gente tem, inclusive, imagens aí do funcionamento da Base Anzol. A gente estava mostrando aí os equipamentos que são utilizados. Isso é importante, a tecnologia aplicada à segurança pública. Por falar em tecnologia, isso também faz parte das diretrizes da Secretaria, né? Implantar novas câmeras de segurança, monitoramento. E isso deve se intensificar também ao longo deste ano? Pois é, nós temos uma estratégia. E dentro dessa estratégia, a melhoria do nosso parque de câmeras é importante. Nós nunca vamos ter o número de servidores suficientes para acompanhar essas câmeras. Por isso, a tecnologia OCR, aquela de câmeras inteligentes, faz parte das nossas pretensões de aquisição. Nós já estamos trabalhando nisso. Temos muitos projetos aí, muita coisa boa para acontecer. E esperamos poder implementar agora em 2016. Porque qualquer melhoria, ainda que pequena, num ano tão difícil quanto foi 2015, é um sinal de alento, é um sinal de esperança. E eu creio que o nosso cidadão pode ter esperança que 2016 vai ser, sim, bem melhor do que 2015. Agradeço muito a participação do senhor aqui no programa agora. É sempre bom tê-lo conosco para falar de temas tão importantes, que é a segurança pública. A gente percebe que o cidadão está mais tranquilo depois de todo esse desempenho em 2015. Não só com relação ao combate ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, na capital e no interior. Quero também registrar aqui que nós recebemos muitas ligações ao longo de sua participação aqui no programa. Que mostra que o cidadão realmente está interessado nesse tema, tem muito interesse quando o assunto é segurança pública. Por isso, também agradeço a você que está aí do outro lado, você que está em casa e que participou por telefone falando com a nossa equipe de produção. Eu termino, secretário, abrindo espaço para que o senhor fale diretamente com a população e também com a sua equipe. Com relação a 2016 e também aproveito o espaço para felicitar a todos nesse fim de ano. Eu agradeço a oportunidade que o seu programa me deu de estar aqui nos últimos instantes do ano de 2015, falando ao nosso patrão, que é o cidadão que paga o seu imposto, que está aí ansioso por dias melhores. Gostaria de dizer a você, cidadão, que nós estamos trabalhando de maneira ininterrupta. Nós nos preocupamos 24 horas por dia com a segurança pública e com meios para que você possa ter a segurança pública que precisa e que merece. Gostaria de agradecer ao homem e aos homens e às mulheres que fazem o sistema de segurança pública. Dizer que os senhores foram guerreiros e que merecem todos os elogios por parte dessa gestão. Então, se mais não foi feito, a culpa certamente foi nossa e não dos homens e mulheres que compõem o sistema, porque eles deram muito. Deram, inclusive, em alguns casos, a própria vida. Gostaria de dizer que nós estamos com vocês e que ano que vem vamos continuar trabalhando juntos para melhorar não só a segurança pública, mas como a qualidade de vida, como as condições de trabalho de cada um dos senhores e senhoras. Gostaria de dizer que nós, finalmente, desejar a todos um ano de 2016 abençoado, repleto de realizações pessoais e profissionais para cada um dos senhores e senhoras que estão me vendo agora e com muita saúde, porque com saúde e com Deus a gente consegue muito mais e segue sempre em frente. Que Deus os proteja e guie no ano de 2016. Muito bem, eu conversei com o delegado federal, secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, em mais uma entrevista no programa da comunidade. Agradeço a você de casa pela audiência. A gente vai para o intervalo com imagens da base Anzol em operação na região de fronteira para garantir mais segurança ao cidadão amazonense. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação e comunidade para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho